Seu nível regular de viver acaba essa manhã. Você vai, na sua vida, entrar nos super planos de Deus que Ele criou para você viver. Todos os substitutos serão removidos da sua vida hoje. O modo de viver supremo e superior vem para o corpo de Cristo. Hoje, ao redor do mundo inteiro, a sua vida decolará como um foguete. As coisas começaram a acontecer que você não consegue explicar, mas você sabe por que estão acontecendo. Você foi criado por Deus para ser sobrenatural. Você não foi criado para ser religioso. Você não foi criado para ir para rotinas. Você não foi criado só para ler a Bíblia. Você é a Bíblia. A Bíblia vive dentro de você. Eu quero falar algumas palavras remanescente, esfera ou domínio e rema. Sente aí. Remanescente. Agora, quando eles estavam louvando essa manhã, foi revelado a mim que algumas pessoas não são supostas a estarem aqui essa manhã. Eu falei, uau, elas não são supostas a estarem aqui, pessoalmente, aqui ou online. Porque essa manhã, no Espírito, no corpo de Cristo, haverá um momento espiritual histórico. Essas três palavras são muito importantes. Porque remanescente, eu quero ser parte dos remanescentes. E os remanescentes operarão numa certa esfera, no Espírito. Muito além, muito acima de religião. Muito acima de ir para a igreja rotineiramente. Existe uma inspiração que virá juntamente com a revelação. Vocês, deixem eu falar aqui essa manhã. Você será tão inspirado, mas você terá tanta revelação para poder fazer isso manifestar. Isso não é uma manhã regular. Eu não quero que você ouça de uma forma regular. Porque aqui vem uma palavra vindo. Existe uma promoção vindo para a sua casa. Novamente, ele falou de uma outra forma. Existe uma promoção vindo para a sua vida essa manhã. A esfera remanescente e rema. Agora, rema significa uma palavra viva. É uma palavra... Antes de mesmo eu começar a pregar, essa informação é muito forte. É uma palavra viva. É João 6,63. É o Espírito que dá vida. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Ok? Então, tem a expectativa de mudanças essa manhã. Tem a expectativa de pensar diferente, andar diferente, falar diferente, viver diferente, dormir diferente, acordar de manhã diferente. Eu estou te falando, corpo de Cristo, aqueles de vocês online, aqueles de vocês que estão aqui essa manhã, eu vejo meu irmão aqui visitando lá do Texas, certo? Está aqui visitando. Vocês estão aqui por um motivo essa manhã. É uma manhã grávida. No Espírito. Você me acompanha? É um envio apostólico que vai enviar você a lugares que você tem tentado ir. Então, eu quero que você preste atenção, eu quero que você ouça, porque o Espírito Santo, ele vai inundar esse lugar. Os anjos vão inundar esse lugar. Porque existem algumas coisas que o Senhor quer fazer acontecer essa manhã, e nós temos que fazer isso rapidamente. Vocês estão aqui? Então, eu te dou um apóstolo. Ele traz a estrutura, o governo. O governo do céu na terra. Eu quero que você anote isso, não receba isso de uma forma leve. O governo do céu na terra. Agora, deixa eu te dar uma definição do sobrenatural. O sobrenatural, na verdade, é demonstrações do Espírito e de poder na sua vida. Demonstrações do Espírito e de poder, em outras palavras, imparável, uma forma de viver imparável, insaciável. Meu Deus. Viver além, acima do sistema do mundo. E eu ouvi o Espírito falar, vivendo acima do não. N-A-O-T-I-U. Ou viver acima do não posso. Vocês estão aqui? Existe uma impartição e um engravidar que vai vir sobre você hoje. Você nunca mais vai viver da mesma forma. Você sempre vai saber que você tem a vitória. Não importa como esteja aparecendo a situação, como você esteja se sentindo, quantas pessoas estejam contra você, você sabe que quando a poeira baixar, você vai estar de pé firme. Então, agora, de uma forma religiosa, você não consegue me ouvir essa manhã. De uma forma rotineira, você não vai conseguir ouvir o que eu estou falando. Porque nós vamos ir mais profundo no Espírito. A chuva vai começar a cair, o vento vai começar a soprar, o fogo vai começar a queimar. E você vai estar em um território diferente. Você nem vai estar aqui em Daryl. O Senhor está pronto para nos levar em lugares que nós já deveríamos estar há muito tempo atrás. E Ele está a ponto de fazer algumas coisas aqui. E eu vou deixar Ele fazer. E vocês? Quantos de vocês estão prontos para se render? Ok, agora. Abrindo os portais do sobrenatural para que os portais do sobrenatural, janelas, portões, do sobrenatural possam ser abertos. Agora, ouça o que Ele fala no final dessa frase. E todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Agora, isso, essa esfera. Lembre-se agora, é somente o remanescente. Lembre-se que é uma esfera no Espírito. E isso será instruído por uma palavra rema. Em outras palavras. Palavras que virão a você, não somente nas páginas da Bíblia, mas com o Espírito e vida, que produzem... Deixa eu falar dessa forma. Pensamento sobrenatural. E ações sobrenaturais da sua parte. Vocês estão ouvindo essa introdução? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesus, não é o meu assunto, mas eu vou falar algo aqui. Jesus, o mestre dos segredos sobrenaturais. Jesus, Ele é o mestre dos segredos sobrenaturais. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou falar para você. Portanto, Ele não viveu uma vida regular. Suas formas regulares de viver acabaram essa manhã, porque uma unção vai vir sobre você e o Espírito Santo vai te falar, não, você não precisa aceitar isso. Lucas capítulo 4. Você está com a sua Bíblia aberta. Aqui é o que vamos estar lhe dando essa manhã. E daqui a pouco você vai pegar isso. A unção da atração destravando o sobrenatural. Eu quero que você mergulhe nisso. Eu não quero que você receba isso como se fosse um comercial. A unção da atração destravando o sobrenatural. Em outras palavras, existe uma unção em você, existe uma unção que você está carregando sobre você, que atrai demonstrações do Espírito e de poder, onde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, no carro, não importa onde você esteja, você está vestindo uma unção que pode atrair e essa unção está pronta para atacar qualquer coisa e qualquer um que venha contra você. Seu nível regular de viver acaba essa manhã. O que eu disse? Você vai, na sua vida, entrar nos super planos de Deus que Ele criou para você viver. Todos os substitutos ou forma de viver substitutas serão removidos da sua vida hoje. Uma forma de viver suprema e superior vem para o corpo de Cristo hoje ao redor do mundo inteiro. A sua vida vai decolar como um foguete. As coisas começaram a acontecer que você não consegue explicar, mas você sabe por que estão acontecendo. Agora, sente aí. A unção da atração, você pegou isso? A unção da atração, você tem uma unção que atrai o sobrenatural. atrai milagres, atrai sinais, atrai maravilhas, atrai uma ressurreição dos mortos. Eu quero que você veja isso. Atrai olhos cegos sendo abertos, atrai pessoas aleijadas começando a andar e pessoas surdas começando a ouvir, pessoas mudas começando a falar. isso está sobre a sua vida. Veja, você tem uma unção, você é cheio do Espírito, mas o Espírito está sobre você. Lucas 4, 1. Lucas 4, 1. E Jesus, e quem? Estando cheio do Espírito Santo, retornou do Jordão. Ele está cheio, certo? E ele foi guiado pelo Espírito para o deserto. Então, ele estava cheio e ele foi guiado. Certo? Eu vou te mostrar uma outra coisa sobre Jesus. Porque ele é o mestre do sobrenatural. Eu vou te mostrar outra coisa sobre Jesus. Eu vou ler primeiro essa coisa para você. Ele foi cheio, guiado, alimentado, ungido e o Espírito estava sobre ele. Eu estou falando para você hoje. Você será cheio, guiado, a unção virá sobre você, alimentado pelo Espírito. Veja, quando você é alimentado pelo Espírito, ele vai te alimentar a palavra e ele vai te dar a revelação de como operar nessa palavra. Notem Mateus 4,4. Não sai de Lucas, mas veja rapidamente Mateus 4,4. Veja, existe uma alimentação acontecendo aqui e agora. Você está sendo, o seu Espírito está sendo alimentado com comida sobrenatural. Meu Deus do céu, Leroy, você está comendo quando você está debaixo da palavra de Deus, você está comendo comida sobrenatural que produzirá força sobrenatural para você poder viver uma vida sobrenatural e o inimigo não consegue te tocar. Você foi criado por Deus para ser sobrenatural. Você não foi criado para ser religioso. Você não foi criado para andar por rotina. Você não foi criado só para ler a Bíblia. você é a Bíblia. A Bíblia vive dentro de você. Não só de povo viverá o homem, mas de toda palavra. Mateus 4,4 que procede da boca de Deus. agora, tem um segredo ali. Você precisa viver essa vida através de uma palavra procedente, palavras que estão constantemente fluindo da boca de Deus para dentro para dentro dos seus ouvidos, para dentro do seu coração, para dentro do seu entendimento. Sabedoria que faz um círculo, envolve, cerca o inimigo. Ele pensa que colocou você numa armadilha, mas você tem uma palavra procedente de Deus que te dando sabedoria para andar ao redor do inimigo e ele nem consegue te tocar. Portanto, veja que eu te dou poder para pisar sobre os serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. não te causará dano. Eu falei para vocês que aqui seria uma manhã diferente. Eu falei para vocês que algumas pessoas não são supostas estarem aqui. E Deus pensou tanto sobre você para você estar aqui nessa manhã apostólica histórica que você está pronto de crescer no espírito. Você nunca mais vai pensar da mesma forma. Sente aí, vamos continuar. Aleluia! Quantos de vocês sentem algo agora? Aleluia! Aleluia! Eu vou pregar essa manhã ouça até que qualquer coisa que você esteja lidando não vai parecer tão grande assim mais. Todas as coisas na sua vida que estão contra você estão a ponto de encolher porque você vai ver com mais iluminação e você vai ouvir com mais clareza e você vai entender melhor. todo mundo não era suposto estar aqui essa manhã aquelas pessoas que não queriam receber Deus não queria que eles estivessem aqui. Eles iriam bloquear você e você não ia conseguir ouvir então Deus deixou eles ficarem em casa. Ele falou pra mim quando eu estava sentada ali. Ele falou você nunca mais vai pescar e não pegar nada. Vocês não estão oh meu Deus oh meu Deus em outras palavras a partir dessa manhã em diante você nunca mais vai atrás de alguma coisa que você não consegue pegar. Aleluia 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 Territórios divinos estão a ponto de serem invadidos por cada pessoa debaixo do som na minha voz essa manhã. Bençãos estão a ponto de serem destravadas na sua vida que o inimigo estava tentando te segurar de você. mas você está a ponto a entrar nelas. Viver nelas. Todo mundo fala glória a Deus pelo Espírito Santo. Ok, mais versículos eu quero ler aqui. Lucas 4 versículo 14 quando você não conseguir aguentar mais fala não aguento mais. Lucas 4 14 Jesus retornou no poder ele foi veja ele estava cheio do Espírito primeiro versículo foi guiado pelo Espírito certo agora entre o versículo 1 e o 14 ele destruiu o diabo toda tentação que o diabo surgiu contra ele ele açoitou ele entre versículo 1 e versículo 14 depois a Bíblia fala versículo 14 Jesus retornou no poder ele foi guiado pelo Espírito ele foi lá e açoitou o de Satanás no Espírito é isso que você tem que estar suposto a fazendo quando você sai da sua casa você tem que sair da sua casa no Espírito e cada coisa entre você e onde você está indo você tem que estar açoitando qualquer coisa que se levantar contra você você não tem que parar e orar sobre aquilo você tem que açoitar você não tem que parar e jejuar sobre aquilo você tem que açoitar essas coisas que vem contra você agora ouça o que eu vou falar agora nada pode dar errado quando você venceu já você entendeu isso veja entre versículo até o versículo 13 Jesus açoitou Satanás com cada tentação cada ataque cada oferta que ele poderia fazer para tirar ele do trilho porque ele foi guiado pelo Espírito significando que ele foi guiado para dentro quem entender a outra palavra agora quem tem a outra palavra agora porque ele estava no Espírito ele foi guiado para dentro da onde eu não estou falando de deserto você já está no deserto de que estamos falando obrigado quando você é guiado pelo Espírito você é guiado para dentro do sobrenatural agora o que é maravilhoso acerca disso se você estiver ouvindo essa manhã o que é maravilhoso acerca disso eu sei que você está ouvindo o que é maravilhoso sobre isso é que eu não estou falando sobre Jesus Jesus foi um exemplo de um filho uma filha que está conectado com o pai então a partir de hoje em diante Satanás nunca mais vai te açoitar tudo que você precisa fazer é permanecer no Espírito e você açoita ele porque quando você permanece no Espírito você vive no sobrenatural eu queria que alguém aqui nunca tivesse visto um milagre na sua vida eu queria que você tivesse sentado aqui e você nunca tivesse visto um milagre na sua vida porque o milagre está vindo para a sua vida hoje você vai começar a ver milagres você é suposto a ver milagres você é suposto a ver sinais você é suposto a ver maravilhas você é suposto a ter coisas acontecendo na sua vida que você não consegue explicar mas só com uma palavra Jesus você é suposto a ser feliz você é suposto a ter alegria você é suposto a ter paz você é suposto a viver uma vida longa você é suposto a ser saudável você é suposto a ser rico você é suposto a ser rico próspero você é suposto a viver uma vida abundante sim 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 diga sim 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 É meu, fala, é meu, eu tenho agora. O ladrão venceu pra roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim pra você ter vida e vida em mais abundância. Nós vamos parar com roubo, vamos parar com matar e vamos parar com destruir, através de operarmos no sobrenatural. Diga sobrenatural, fale de novo, fale novamente. Diga, eu sou sobrenatural, eu tenho um pai sobrenatural, um salvador sobrenatural, um irmão sobrenatural, um reino sobrenatural, um poder sobrenatural, glória sobrenatural, vivem dentro de mim. Agora eu vou dizer isso, é melhor você pegar. Todas as coisas na sua vida que estão impedindo você estão sendo lavadas pra fora da sua vida pelo Espírito, pelo poder santo dos Deus. Doenças e enfermidades estão sendo lavadas pra fora do seu corpo. Medo, preocupação, estresse e ansiedade estão sendo lavados pra fora da sua mente. Falta, falta e limitações saem da sua vida essa manhã. O seu trabalho não é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Fale pra três pessoas, eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Não tem nada de errado com ser rico. Eu estou tão feliz que depois desses 52 anos eu consigo falar pro corpo de Cristo. Não tem nada de errado com ser rico. Eu estou tão feliz que depois desses 52 anos eu consigo falar pro corpo de Cristo. Eu ouvi o Espírito de Deus falando, rico é regular no reino. Eu acabei de ouvir isso. Rico é uma vida regular. Rico é uma vida regular no reino. Diga isso. Sente aí. Depois, no sobrenatural, quando você opera no Espírito, você opera no sobrenatural. Depois que Jesus sobrenaturalmente açoitou Satanás, você ouviu isso? Você tem que açoitar ele sobrenaturalmente. Você não pode açoitar Satanás de um natural. Você não pode ficar falando orações fraquinhas e falar que vai açoitar Satanás. Não. Você tem que ficar firme e saber quem você é. Você tem que falar no nome de Jesus. Eu tomo autoridade sobre você. Vocês estão pegando? Vocês têm que parar de fazer essas orações fraquinhas, de choronas. Tira a sua mão de mim. Tira a sua mão dos meus netos. Tira a sua mão dos meus filhos. Tira a sua mão do meu casamento. Tira a sua mão do meu corpo. Tira a sua mão das minhas finanças. Tira a sua mão da minha saúde. Tira a sua mão da minha alegria. Tira a sua mão da minha felicidade. Tira a sua mão da minha liberdade. Tira a sua mão de mim. tira sua mão de mim vai e fala pra ele depois que ele açoitou Satanás veja no versículo 14, sente aí e Jesus retornou no poder do Espírito para a Galiléia e lá foi a fama dele por toda a região ao redor você tem que sacudir a sua comunidade as pessoas na rua tem que ficar imaginando o que ela está fazendo quem ela conhece qual escola ela foi como ela está fazendo isso os cristãos tem que estar sacudindo as comunidades sacudindo todo mundo vocês não tem que se dobrar e baixar lá com eles não, você tem que estar pra cima pra cima, pra cima, pra cima, pra cima você tem que estar lá no alto cima, cima, pra cima vocês tem que estar pra cima o que vocês estão fazendo? quem é seu Jesus? eu quero ele eu quero ele venha filho eu quero seu Jesus eu recebo a sua semente filha eu quero seu Jesus é um cheque de 500 dólares eu quero seu Jesus sente aí vamos lá vamos para o sobrenatural Jesus é o mestre Jesus é o mestre do sobrenatural ele nos mostrou de uma forma maestrosa como viver a vida sobrenatural e ele está a ponto de expor esse grande segredo dele agora em Lucas 4,18 você sabe o que estamos falando coloque esse assunto novamente no telão o assunto que estamos falando hoje a unção da atração destravando o sobrenatural é a unção que atrai o sobrenatural e lida com todos os poderes demoníacos veja, Satanás é sobrenatural mas ele é demoníaco mas se você estiver um cristão natural ele vai açoitar você porque você não sabe como lidar com ele você pode ir para a igreja ler a Bíblia mas você não sabe que você é super por dentro eu disse você é super dentro de você na verdade eu vou dizer isso você é super Deus dentro de você porque a Bíblia fala que aquele para qual a palavra veio não chamamos eles de Deus significando que você tem a habilidade de agir na mesma esfera com Deus é isso que somos supostos de estar falando para vocês aqui olha isso o versículo 18 olha o que eu estou a ponto de falar para vocês o versículo 18 é você e ele carrega a vida sobrenatural que você deve ter que estar vivendo e a vida que você deve estar vivendo é uma vida ungida olha para a pessoa do seu lado e fala eu sou ungido portanto eu posso operar no sobrenatural fale para a pessoa eu não sou só natural eu sou sobrenatural eu sou nascido do Espírito de Deus você vê isso você vê isso agora esse versículo pertence a você porque Jesus vive a vida dele na terra agora através de você assim como ele é nós somos então Jesus disse eu quero que você fique antenado porque eu tenho uma missão para você que é viver o tipo de vida que eu vivi quando estava aqui e eu te dou o mesmo poder o Espírito Santo para que ele possa liberar uma unção dentro de você e sobre você porque a unção não é só para você eu quero usar você para abençoar o mundo então você tem poder dentro de você e sobre então agora quando nós lermos esse versículo eu quero que você pegue ele pessoalmente eu não sei uma forma melhor de dizer isso eu não quero que você receba como uma pregação e simplesmente só se sentindo bem mas eu estou pedindo a você para você deixar um depósito ser colocado dentro de você essa manhã deixe o Espírito Santo empurrar isso num nível num nível mais profundo para dentro de você eu tenho o direito de viver o mesmo tipo de vida na terra que Jesus viveu e eu tenho o direito de ter os mesmos resultados na minha vida que Jesus teve na vida dele quando quando ele estava aqui na terra fale para alguém eu vou fazer uma demanda maior nesse poder nessa hora agora começando agora eu nunca mais vou ser o mesmo vocês estão ouvindo você sente a presença aqui eu conheço a presença eu tenho estado na presença a presença do Senhor está aqui ouça ouça isso ele falou para mim no meu escritório esse é o momento histórico no corpo de Cristo esse culto essa manhã é um momento histórico no corpo de Cristo existe uma transformação é uma mudança acontecendo no Espírito ouça o que eu estou falando ouça com bastante atenção agora porque eu quero que você saiba que sua vida está mudando é uma mudança que vai parar com toda a distração na sua vida você não será distraído no Espírito você não é a hora de você fluir é a hora de parar de ficar distraído no Espírito é a hora de você começar o que? fluir no Espírito veja as distrações no Espírito fizeram com que a igreja tenha se tornado regular veja veja nós colocamos a igreja numa base regular então tem muitas pessoas que são super estranhas querendo ficar iguais à igreja infernos não eles não são iguais à igreja o inferno não pode ser igual ao céu você entende o que eu estou falando? veja quando você fala sobre Jesus você não pode colocar ninguém no mesmo nível que ele você não pode colocar nenhum desses super estrelas com sobre natural esses são super estrelas do mundo você vê o que acontece então você tem oh eles são grandes não eles não são grandes Jesus chega lá todo mundo tem que sentar na minha vida na minha vida todo mundo senta ele é o senhor da minha vida Jesus é o senhor da minha vida eu não quero nenhum só tem um super estrela e o nome dele é Jesus e eu amo ele e eu estou feliz pelo que ele fez por mim tirou o meu pé do inferno e colocou no céu me tirou do mundo e me ensinou a amar minha esposa eu não preciso nem de nenhuma outra mulher eu tenho uma mulher que me satisfaz eu não tenho tempo para essas coisas doidas falem comigo aqui eu pertenço a Jesus e a Carolyn se você não puder falar isso você está em problemas você entende o que eu estou falando sente aí sente aí a partir dessa manhã em diante você é um atraidor do sobrenatural você é um atraidor de milagres você é um atraidor de sinais você é um atraidor de maravilhas qualquer coisa ou qualquer pessoa que tente atacar tentar atacar você o Espírito de Deus vai se levantar dentro de você e essas pessoas ou coisas receberão a sorte de suas vidas porque as vezes o inimigo ataca você você não tem tempo de ler a Bíblia você não tem tempo de orar em línguas por horas e horas você tem que conseguir ficar firme e falar no nome de Jesus eu tomo autoridade sobre você agora eu quebro o seu poder agora eu sei quem eu sou e eu sei quem você é eu sei onde você é suposto a estar eu sei onde eu sou suposto a estar e eu estou entrando no meu lugar direito agora que é em cima de você portanto eu dou a você poder para pisar isso vai transferir eu ouvi isso há uns 15 minutos atrás eu falei o que é isso mas isso vai transferir alguém essa manhã aqui você está pronto para isso silêncio silêncio alguém está chamando meu nome o seu está chamando o seu nome essa manhã na verdade ele está chamando você para fora tirando você do círculo e do saco você está a ponto de entrar em novos territórios Jesus vocês não estão dançando o suficiente você está a ponto de entrar em novos territórios ele está chamando você para fora do círculo ele está te colocando no meu novo caminho sim você vai tem um novo caminho que Deus abriu para você agora tem lugares que você pensou que não conseguia ir coisas que você pensou que não podia fazer coisas que você pensou que não podia ter todos estão abrindo para você agora aleluia aleluia você está saindo dessa igreja essa manhã no estilo de vida meu vinho folha com uma unção fresca silêncio silêncio alguém está chamando meu nome a pessoa do seu lado pode ser que não esteja chamando o nome dela mas você é melhor você saber que ele está falando com você certo o que quantos de vocês estão recebendo isso ou eu estou aqui em cima só pregando eu vou te mostrar dois ou três versículos vou te dar uns três pontos aqui e vou concluir sim senhor cheque de duzentos dólares agora sente aí nesse versículo dezoito deixa eu te falar algo antes de eu ler isso eu leio essa unção sobre você deixa eu falar algo aqui o sobrenatural é para glorificar o pai engrandecer o filho e edificar o corpo de Cristo eu quero que você anote esses três aí glorificar o pai engrandecer o filho e quem é o corpo e quem é o corpo de Cristo ok nós edificar o corpo de Cristo em outras palavras uma estruturação espiritual está acontecendo na sua vida hoje que te coloca no nível do pai do filho e do espírito santo eles querem você lá você entende eles querem você nesse nível ele quer você no nível com ele onde nada é impossível a unção sempre atrai o sobrenatural agora deixa eu te dar alguns ingredientes para o sobrenatural antes mesmo de eu ler Lucas 4,18 amor agora presta atenção nessa construção agora a cruz você pegou o sangue a ressurreição porque a cruz e o sangue não adiantam nada sem a ressurreição então não fique tentando só usar a cruz sem a ressurreição porque a cruz na cruz Jesus está lá no túmulo mas a ressurreição verificou que ele é quem ele disse que é então a cruz presta atenção a cruz o amor cruz sangue ressurreição posição assentada eu estou assentado com ele nos lugares celestiais o envio do Espírito Santo graça e fé eu quero todos esses ingredientes ativados na sua vida eu vou te dar novamente aqui os ingredientes do sobrenatural amor a cruz o sangue a ressurreição a posição assentada e o envio do Espírito Santo a graça e a fé esses ingredientes você os mantém mantém esses ingredientes ativos em você em outras palavras sempre tenha um deles operando ele não consegue lidar com nenhum deles o inimigo não consegue lidar com nenhum deles e se você souber que todos eles estão conectados todos estão conectados você fala o sangue cada demônio fica de joelhos você fala ressurreição o que? essa pessoa sabe de alguma coisa você me acompanha? note que eu nunca falei a palavra religião eu nunca falei a palavra denominação vocês tem alguns minutos a mais? deixa eu ver o que eu vou te falar antes de eu ler esse versículo eu disse pra você mas eu quero ter certeza que você anotou você foi criado por Deus para viver uma vida sobrenatural a unção atrai o sobrenatural você anotou isso? o sobrenatural significa demonstrações do espírito e de poder em outras palavras em outras palavras algo fora do normal está a ponto de acontecer porque alguém aqui sabe o que está fazendo agora para operar completamente no sobrenatural você precisa ter gratidão seja grato seja grato pelo que você tem agora você precisa ter o amor pelas pessoas que gostam de você e pelas pessoas que não gostam de você e você precisa ter visualização você precisa ter uma visão você precisa ter pensamento correto você está na faculdade essa manhã faculdade espiritual você precisa pensar pensamentos corretos pensar com clareza e ter uma boa consciência ok agora Jesus é o mestre do sobrenatural nós vemos que ele foi guiado pelo espírito certo açoitou satanás certo agora no versículo 18 ele faz esse pronunciamento o espírito do senhor está sobre mim diga isso porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres fale isso ele me enviou para curar os quebrantados de coração fale isso para pregar libertação aos cativos e recuperação de vista aos cegos para libertar aqueles que estão machucados agora essa quarta parte eu quero que você faça para você mesmo porque a igreja tem ficado machucada por não saber quem eles são de direito e quanto poder eles têm e eles vão lá sentam nos bancos dependendo do púlpito para tudo e eles têm poder dentro deles e eles tentam te falar que você não tem esse poder alguns falam que você não tem esse poder que você tem que ter eu não, você não tem que ter nada você obteve a revelação e anda nisso por você mesmo você entende o que eu estou falando eu quero te dar mais um dois versículos aqui aleluia eu te falo o que está vindo sobre mim agora minha pregação batista mas eu não vou deixar ela vir para fora porque tem muita oh meu Deus eu tenho que segurar cala a boca cala a boca ouça porque eu tenho que te mostrar mais dois versículos aqui mais dois versículos momento eu quero que você veja versículo 32 de Lucas 4 isso é você olha o que ele fala e eles estavam ficaram estupefados com sua doutrina doutrina significa ensino, certo? para o que? porque a palavra dele era com poder vocês parem de falar com palavras vazias oh Senhor te ama fale com poder saiba que ele te ama porque ele te ama e eles ficaram todos estupefados pazimados veja agora o que palavra estupefado significa? eu só não sou muito inteligente pazimado surpreso sacudido você já falou alguém ficou pazimado isso acontece comigo o tempo todo eu falo palavras em inglês regulares mas a unção está nelas e as pessoas falam o que você falou? tudo isso está sobre você agora deixa eu te fazer uma pergunta você está aqui então essa unção vai deixar entrar em você as pessoas vão ficar pasmadas com algumas coisas que você vai falar de hoje em diante porque você vai falar com poder e glória meu, 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 meu Deus as pessoas ficarão chocadas com o que você fala você está ouvindo? eu vou falar o que eu ouvi o Espírito Santo falar e é muito simples mas você vai ficar pasmado o Espírito Santo acabou de falar para mim para te falar que a sua vida está destravada cada coisa que Deus quer que você tenha está destravada para você porque você está na presença de um momento de destravar cada porta que você precisa aberta está destravada cada janela que você precisa aberta está destravada cada portal portão que você precisa passar por ele está destravado esse é o momento de destravar na sua vida cada passo que você precisa dar está sobrenaturalmente destravado você está numa esfera do imparável anote isso aí coloque a data você está na esfera do imparável porque o sobrenatural quando está destravado você não pode ser parado todos os dons do Espírito todos os frutos do Espírito toda a sabedoria do Espírito vem para a sua casa hoje aquilo que você tem sonhado se torna realidade e eu ouvi a palavra facilmente sem nenhum esforço saúde profunda vem para o seu corpo hoje saúde profunda saúde que não pode ser encontrada normalmente saúde que a medicina não pode produzir saúde profunda saúde vinda do céu vem para o seu corpo hoje receba filho creia e receba saúde profetizada vem para você hoje riqueza profetizada vem para você hoje receba alegria profetizada paz profetizada felicidade profetizada vem para você hoje você vai rir 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 você vai rir tanto que você vai fazer o diabo ficar nervoso porque ele fala eu pensei que eu tinha feito ela ficar abalada você vai rir e falar haha não eu eu sou debaixo do apostólico eu sou debaixo do profético não eu você não me tem você pensou que me tinha mas não eu hahaha não eu o sobrenatural está destravando na sua vida agora milagres estão destravando tem sinais que você precisa estão descortinando agora uau 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 não pense regularmente nunca mais as pessoas que vivem na revelação não vivem regularmente as pessoas que vivem no rema não vivem em rotina o caminho a verdade e a vida vem para a sua vida hoje como nunca antes você vai saber o caminho que tem que ir você vai saber da verdade você vai saber da vida não por rotina mas por revelação eu tenho que concluir filhos eu vou continuar no próximo culto oh meu Deus deixa eu ler esses versículos deixa eu colocar esses versículos no seu coração nesse tem outro versículo que eu quero ler para você mais dois versículos no versículo 36 de Lucas 4 você pode ficar de pé faz o que você quiser fazer e eles ficaram todos eles ficaram o que pasmados agora eles ficaram maravilhados e falaram entre eles dizendo que palavra é essa porque com autoridade e poder ele comandou os espíritos imundos e eles foram embora isso é você cada espírito que tem segurado você está saindo da sua vida hoje veja aqui veja no versículo 32 eles ficaram estupefados veja esse é o tipo de vida que temos que estar vivendo versículo 36 e eles ficaram maravilhados veja o sobrenatural faz as pessoas ficarem pasmadas faz elas ficarem estupefadas eles falam entre eles que palavra é essa porque com autoridade e poder ele pediu não pare de pedir por tudo comande algumas coisas eu disse comece a comandar algumas coisas meu Deus pare de simplesmente pedir comande vocês estão me ouvindo? você não é uma pessoa que pede só você é um comandante você tem autoridade algumas coisas que nós oramos Jesus falou por que você está orando por que você está orando isso pra mim eu já fiz isso por você vai lá e fala pra situação o que você quer fazer por que você vem pedir pra fazer isso eu já fiz isso vem você consegue ouvir você consegue ouvir por que você está orando por mim pra isso por que você não vai lá e faz vocês não estão pegando vocês não estão pegando vocês querem orar por tudo o Senhor fala eu não vou responder você porque eu já respondi eu falei pra você tomar autoridade você está operando em pedir ajuda ao invés de operar em guerra você é suposto a tomar autoridade agora aqui tem esse versículo esse versículo que o Senhor me mostrou é o versículo eu quero que você veja antes de eu concluir só um minuto eu preciso achar esse versículo eu vou concluir Leroy lembra quando eles enviaram aqueles oficiais para ir pegar Jesus e eles falaram nunca nenhum homem qual onde está esse versículo Leroy nunca nenhum homem falou como esse homem eu quero ler esse versículo eles enviaram os oficiais para prenderem ele e quando os rapazes sentaram lá e ficaram ouvindo ele falar eles voltaram lá para onde eles foram de onde eles foram enviados eles falaram cadê Jesus ele falou não nenhum homem falou como ele não tocamos nele abra lá pra mim João 746 é isso que eu quero falar sobre você eu vou falar Senhor é por isso que ninguém se mete comigo você me ouviu ninguém se mete comigo porque eu fico meio doido quando eu falo para o homem natural porque eu falo no espírito você fala eu nunca mais vou ser pobre nenhum dia na minha vida como que ele sabe disso você a pessoa fica com raiva quando ouve isso eu nunca mais vou ser pobre eu sou magnético de dinheiro o que essas não são palavras normais então os pregadores vão fazer reuniões sobre isso e falar quem ele pensa que ele é da onde ele veio mas tendo dito isso ele voou aqui num avião com 24 janelas não eu estou te falando o tipo de avião que eu estou voando 24 janelas 12 de cada lado 3 motores não 2 motores 3 motores que comportam 15 pessoas sentadas elas não ficam juntinhas elas podem respirar tem um sofá que dá para deitar e dormir tem um canto mais que você pode fechar a cortina ninguém te incomoda você tem só uma cadeira lá atrás você deita e reclina primeiro pregador no mundo a voar num avião desse nós somos o primeiro ministério a ter esse tipo de avião um Falcon 900 eu não entendo nada de avião eu estou tentando pegar outro avião lá o senhor falando eu quero que você veja outra coisa então o Leroy Junior e eu fomos lá e o Leroy geralmente é muito tranquilo com relação a níveis mas ele falou papai esse avião é muito grande eu ouvi ele falar isso dessa vez ele falou um avião muito grande o homem falou a oferta que você está fazendo eles não vão aceitar eu falei qual é o seu trabalho o seu trabalho é pegar a minha oferta e apresentar para as pessoas você não me fala o que eles não vão aceitar qual é o versículo Leroy 7 João 7 João 7 abra lá eu quero que você veja João 7 46 da próxima vez da próxima vez que o diabo enviar alguns demônios atrás de você é isso que eles vão voltar para ele falando versículo 45 depois vieram os oficiais aos sacerdotes e fariseus e falam por que vocês não trouxeram ele por que vocês não trouxeram ela por que que ela não está preocupada os oficiais responderam nunca uma mulher respondeu dessa forma falou dessa forma mesma coisa mesma coisa mesma coisa então nós só chegamos num ponto nesse culto ele foi cheio guiado alimentado ungido e o espírito estava sobre ele eu quero que você saia daqui com isso eu sou cheio eu sou guiado eu sou alimentado eu sou ungido e o espírito do senhor está sobre mim agora eu vou vou levar mais adiante a dimensão desse tipo de unção tem que estar sobre nós muito obrigado Tchau.